Bom, então vamos lá aos ingredientes para o nosso pavê de abacaxi. Aqui é um pacote de biscoito de 200 gramas. Eu tô usando esse de leite maltado, gente, mas pode ser maria, pode ser maisena, tá? Eu vou fazer com esse. Aqui eu tenho uma colher de sopa de amido de milho, duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado ou uma caixinha de leite condensado. Essa receita eu vou deixar aqui em cima, no card, que é o abacaxi em calda que eu fiz na parada de pressão 10 minutos. Então, aqui eu tenho meio abacaxi, porque meu abacaxi era grande, então é um abacaxi pequeno ou meio abacaxi grande. Eu tenho o caldo do abacaxi e 400 ml de leite. E aí vamos ao passo a passo da nossa receita. Então, vamos lá, gente. Aqui na panela eu vou colocar o leite condensado. Agora aqui eu vou aproveitar e vou colocar o amido de milho aqui na latinha, pra aproveitar o leite condensado. E vou colocar o leite pra dissolver. Então, eu vou colocar aqui, ó, o amido de milho. A colher de sopa é cheia, tá, gente? Eu vou dissolver ele antes de colocar lá, pra não dar problema de empelotar. Agora aqui eu vou colocar um pouco de leite. Eu vou acrescentar já o amido aqui, já dissolvido no leite, né? Vou colocar o restante do leite. E vou colocar agora as duas caixinhas de creme de leite. Gente, eu vou colocar também essência de baunilha. É opcional, tá? Mas eu sempre gosto quando eu faço um creme assim. Vou colocar duas colherzinhas de chá. E agora vamos levar ao fogo. Mexendo sempre, tá, gente? Pra não empelotar. Vamos começar com fogo alto, depois a gente vai diminuir esse fogo. Aí eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Ó, gente, começou a ferver, você diminui o fogo e não para de mexer. Olha que creme maravilhoso, bem lisinho, ó. Mas se você parar de mexer, pode empelotar tudo. Ó, gente, depois que começou a ferver, nós vamos ainda deixar uns 10 minutinhos pra ele encorpar mais, tá? Esse creme. Ó, já tá fervendo, então vamos mexendo. Uns 10 minutinhos, 10, 12 minutinhos, dependendo daí do seu fogão. Ó, gente, já deu uns 10 minutinhos aqui no meu fogo, fervendo. A consistência tá boa, ó. Passando o dedo assim, se não juntar, tá legal. Ó, a consistência é essa, tão vendo? É um mingau, né, um creme não muito grosso, porque quando ele esfriar, ele vai engrossar mais, tá? Então, nós vamos desligar e vamos ficar mexendo até ele esfriar, pra não criar aquela nata, tá? Vamos ter que ter paciência agora e ir mexendo aqui. Ó, a gente já deu uma esfriadinha, tá? O creme ficou super liso, ó. Nessa consistência. E agora eu vou acrescentar o abacaxi em calda. Que eu fiz ele em rodela, mas depois, agora eu piquei pra fazer essa receita, tá? Vou tirar um pouco do caldo, porque eu só quero o abacaxi. E vou acrescentar aqui no nosso creme. E agora, então, vamos fazer a montagem, tá? Vou reservar isso aqui. Então, agora, gente, eu vou pegar o biscoito, uma parte do biscoito, e vou molhar só um pouquinho. Coloca e tira. Fazer uma camada aqui embaixo. Depois que a gente colocou uma camada de biscoito, eu agora vou colocar o creme. Gente, essa sobremesa é maravilhosa, viu? E muito fácil e rápida de fazer. Agora vamos fazer outra camada de biscoito. Nessa forma aqui, nessa pirex aqui, deu certinho um pacote de biscoito. Agora eu vou colocar um plástico filme e vou levar à geladeira. Depois eu vou enfeitar o meu, gente, pra tirar uma foto, tá? Gente, eu coloquei por cima biscoito triturado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.